Olá, estou passando por aqui para dizer que refletindo na passagem bíblica de Mateus 25 podemos perceber que Jesus diz que a caridade feita para qualquer um dos pequeninos, dos necessitados não estaríamos fazendo para os próprios necessitados, mas sim que ele mesmo estaria recebendo de nós demonstrando assim aonde o coração dele se encontra e eu estou passando por aqui para agradecer o trabalho encantador, necessário, importante do Padre Júlio dizer que eu, uma pobre mortal, me sinto grata por essa representação de Jesus aqui na terra através do Padre Júlio, das mãos do Padre Júlio imagine Jesus, eu tenho certeza que assim como o Senhor disse que aquela moça que presta serviço é uma das flores mais lindas do jardim, da sua paróquia eu posso lhe dizer com toda certeza do meu coração que você, Padre Júlio, deve ser um dos lírios mais importantes e bonitos do jardim da casa de Deus muito obrigada pelo seu trabalho, meus parabéns, muita força, um grande beijo e um abraço a todos que somam e agregam valor ao seu trabalho aí junto contigo em São Paulo um abraço fortíssimo, sintam-se todos abraçados e com muita gratidão um abraço, fiquem com Deus